Música Uma equipe da Secretaria Municipal de Saúde de Rio Bonito do Iguaçu se envolvou num grave acidente nesta terça-feira, por volta das 17h. A equipe, composta por uma médica, enfermeira, dentista e um motorista, retornava de uma comunidade do interior quando se envolveu no acidente, que ocorreu na BR-158, em frente ao portal de acesso ao assentamento Marcos Freire. Os profissionais estavam num Fiat Uno, de propriedade da Secretaria. O acidente, segundo a PRF, foi provocado por um caminhão que era dirigido por Osmar Ferreira da Silva. O veículo teria cruzado a rodovia. Um Vectra com placas de Brasília, que seguia sentido Saudarir Iguaçu, um ônibus da empresa Brantur e um Fiat Strada, com placas de Cascavel, também se envolveram no acidente. Na tentativa de desviar do caminhão, o Vectra colidiu frontalmente com o Fiat Uno. Já o ônibus foi atingido na traseira pelo Fiat Strada. Apesar dos danos, apenas os ocupantes do Fiat Uno se feriram. A situação mais grave é da médica Elisabeth de Rossio Peck Garbim. Ela teve ferimentos no tórax e hemorragia interna, mas foi submetida a uma cirurgia no Hospital São Lucas, em Laranjeiras do Sul. Os demais foram medicados e liberados ainda ontem do hospital. Música